Oh, que alegria, homenzinho, para Latifi Mohamed. Mohamed, Amin, bonito o nome. Mohamed é o nome do profeta Mohamed, salalahu alayhi wa salam. E Amin quer dizer confiável. O nome está ligado à sorte da pessoa, é muito importante. Saiti. Nasceu? Um menino, Jade. Adipa, deu um filho homem a Mohamed. Logo, logo, o senhor também vai estar nascendo. Você vai voltar a rir quando segurar ele no colo. Você vai ver. E se for menino, então? Saiti vai ficar doidinho. É, eu sei. Já soube, Saiti? Tio Abdo me contou. Isso é pra você. Pela alegria que você está me trazendo. Mesmo que depois do nascimento se faça o divórcio, você guarda esse ouro como prova do meu reconhecimento. Pra você, Latifra. Que me fez o homem mais feliz do mundo. Baby. É lindo, homem. Nossa, é lindo. Eu adoro, imagina. Não, porque quando for mais rico, eu vou comprar um vestido inteiro de ouro. Só pra você dançar com ele pra mim. Muito bem. Obrigada. 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 Mel, come só um pouquinho, minha filha. Não pode ficar com o estômago vazio. Só um pouquinho, tá tão gostoso. Ô, Maisa, a Mel não quer comer nada. Ô, Mel. Já comi. Ô, Mel. 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 Ô, Maisa, essa menina só quer ficar trancada no quarto, vendo televisão, lendo os livros dela, não quer sair pra rua, não quer brincar com os amigos. O que aconteceu agora, Dalva? É, Mel. Ela não quer comer, só quer ficar isolada na companhia dela mesmo. Isso não pode, Lucas. O Lucas também era assim, Dalva. Ô, não, senhora. O Lucas e o Diogo só faltavam colocar essa casa de ponta cabeça. Eu tô atrasada. Eu marquei limpeza de pele pra daqui 40 minutos, tá bom? Não é, Lucas. Você se lembra como vocês aprontavam aqui? A gente deu muito trabalho, né? Porque eram dois. Se a Mel tivesse um irmão, ia ser tudo muito diferente. Ué, mas pode ter mais um. Ainda tá em tempo. Ai, não é, Lucas? Deixa eu ver a Mel. Ah, tá bom. Não presta atenção, não. Não presta atenção, não. Porque a hora que essa menina começar a dar trabalho, não vai dizer que aqui não teve ninguém pra falar alguma coisa. Tá bom, tá bom. Eu já acho que eu digo... Tá lendo? Deixa eu ver o que você tá lendo. Olha só. O camelo. Sabia que seu pai já andou de camelo? É verdade. Pode perguntar pro seu avô. Lá no deserto. Um dia eu vou te levar pra conhecer o deserto. Como é o deserto? O deserto? Hum. Imagina o mar. O deserto é como se fosse o mar. Só que em vez de água, é de areia. Você anda, anda, e ele não acaba nunca. Tem um povo que mora no deserto, os beduínos. Eles andam em caravana, armam as tendas e estão sempre mudando de um lugar pro outro. Quem é muito rico lá é quem tem muito camelo. Sabe que quanto mais rico um homem é, mais camelos ele tem? Vovô falou que você queria morar no deserto. Ele falou isso? É, mas eu era muito garoto. Foi há muito tempo atrás. Você queria andar em caravana? Imagina se eu tivesse ficado lá. Você ao invés de andar a cavalo, você ia estar andando de camelo.